Praia, praia, praia Praia, praia Csendőn feha, az ön talára Vigy söté, akik merofű tömé polág Vigy ilyakOur Vilváry Őhöszönni mert, minket edzeltel Múúlkoxtek Lalt sulektem Majd bízed núvv! Encontra a pouco no seu celular, Tô e emheader. Hoje a ninguém do estado vendendo da netiz-j Copas. O estado vendo a tecnologia da gente, E pinc Love You. Justi o debate demônio e vai. Pode dodô-la. mas você tem que no computar E a luz da degustar akylta de um cinturado Búti-te, fejte oponjou a goma Em liga vez, de mim é julgantez E com vocês, não é tão bom, não é tão bom Tuvido, eu não quero que não há nada Vai viver um e diga a goma Eu não vou falar que eu sou a honra Eu não vou falar que eu sou a honra . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E não me esqueça de me Uou o meu nome, me quer me O meu nome, me quer me Me deixou de me E não me esqueça de me Obrigado.